Fala Torcida Tricolor, hoje o elenco São Paulino teve mais um dia de trabalho com foco na partida contra o Fluminense. O jogo está marcado para essa quarta-feira às nove e meia da noite no Maracanã. Os jogadores começaram o treino com aquecimento com bola e na sequência houve um trabalho de transição e saída de bola em espaço reduzido. Dorival Júnior e seus auxiliares também comandaram um trabalho total com o Fluminense. Fala Torcida Tricolor. 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 Dorival Júnior e seus auxiliares também comandaram um trabalho tático de 10 contra 10. Dando sequência ao processo de recondicionamento físico, Lucas Galopo e Igor Vinícius fizeram trabalhos individuais na parte interna do CT. Os jogadores fizeram atividades com o grupo durante a semana e os exercícios de hoje já estavam previstos pela preparação física. Amanhã o Tricolor volta a treinar e você fica ligado nas informações aqui na SPFC Play. Até mais! E aí E aí Obrigado.